Eu tava bem, tipo naquela vai Vizente Fala menina, cê sabe meu bem Eu queria saber como dizer Talvez te fazer entender Tudo que cê fez ficou Quando fecho os olhos preta sinto o teu sabor Tu é o paraíso, me faz viajar Minas, sinto teu calor Eu tava pensando em nós Eu posso ser seu herói Só me diga que não vai partir Porque a saudade eu sei que dói Te trouxe um buquê, tudo tão clichê Hoje eu tô aqui, mas amanhã tô na TV Só pra você Só pra nós Tudo tão clichê, eu amo você Amor lindo, tipo era um simples sequer Preciso dizer, I love em você Pra que mil estrelas só precisa de você Eu tava pensando em nós Eu tava tão bem, amor Eu sou só um bem, beija-flor Sua vibe, você tá ligado que me faz tão bem Tô no caminho certo, quero mais ninguém Não esquece, eu sou mim Negar, só vem, chega agora Não demora, esquece tudo lá fora Nós tá junto, bem que tá tudo Qual parada, não importa Tudo que a gente fez ficou E o que eu não fiz E as parada louca que a gente passou Não me deixou partir Será que você não pensa Na nossa fretencia De fazer amor e de fazer amar? Se está, tomar uma cerveja Se o batom cereja Toda vez que eu vejo, eu quero te beijar Será que você não pensa Na nossa fretencia De fazer amor e de fazer amar? Se está, tomar uma cerveja Se o batom cereja Toda vez que eu vejo, eu quero te beijar Peste é de marra, mas se amarra no meu som Rio de Janeiro, Copacaba, Nileblon Gargada eu vou alto, mas não tiro o pé do chão Se isso é lá na praia, eu te pago um litrão Eu estarei contigo logo de manhã Amo o seu beijo, sabor hortelã Curte suas fotos lá no Instagram Na terra do nunca sou o Peter Pan Linda, eu sei que tu me quer Vem ser minha linda mulher Essa mina, ah, ela é braiana Cria DRJ, mina marrentona Vive me dizendo que eu só faço drama Calma aí, marrenta, ou sumete mama Tava voltando do trampo e pensando em nós Repetile, lobo, lobos são tão sós Seu super vilão pra você feroz Minha heroína capa de lençóis Se eu sou seu viralada Vou virar esse tempo Vire seu amor e amo seu beijo lento Então vem, baila comigo Somos perigo, amor bandido Então vem, a noite toda Eu te decifro, te deixo louca Então vem, baila comigo Somos perigo, amor bandido Então vem, a noite toda Eu te decifro, te deixo louca Não cantei pelos trilhos Sempre vivendo sozinho, sem vacilar Até olhar por instinto Vê seu sorriso, cabalo de troia Não quero mais tentação Nosso clima é verão E eu tô preso nessa estação Estará seguro em minhas mãos Foi, sem querer Chegou, mudou meus planos E ninguém jamais pode nos separar Respeita nossa história, vagabundo, passa mal Quando vê nossa trajetória Sou sempre seu, o mau ato favorito Olho no meu olho, bem na pose de bandido Tu é uma obra-prima Essa bela nina que me fascina Que me alucina, que me domina E me faz delirar E me faz delirar E me faz delirar Sua vibe zen Me faz tão bem Sua vibe zen Me faz tão bem E eu sou seu vira-lata Vou virar esse tempo Vire seu amor E amo seu beijo lento Então vem Baila comigo Somos perigo Amor bandido Então vem A noite toda Eu te decifro Te deixo louca, amor Foi, sem querer Mudou meus planos Voz Recapulso Dois Sumeram Voz Legenda por Sônia Ruberti